Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades dentro da plataforma do menu. Então roda a vinheta e vamos para a tela. Então aqui no canto superior direito nós temos o nome do estabelecimento, então pizzaria e hit, tá? Você clicando em cima dele você consegue ver o seu perfil, tá? Para que serve o perfil aqui? É para você alterar a sua senha caso você precise alterar a senha da plataforma. Então você insere a sua senha atual, a nova senha e repete a senha e dá um alterar senha. Automaticamente ele vai alterar a sua senha, beleza? O próximo é esse botão que é fechar o restaurante, tá? Então caso você precise fechar o seu restaurante antes do horário ou abrir o restaurante também, É só você clicar aqui, então eu vou fazer um exemplo, por exemplo, fechar o restaurante E você também tem a opção de abrir o restaurante antes também, então é só clicar em abrir o restaurante E ele vai ficar aqui vermelhinho ou verdinho, tá bom? Esse outro botão aqui embaixo é o botão de suporte Então aqui você entra via chat no suporte junto com a hit, tá? Então aqui você inicia a conversa e manda qual é a sua dúvida para a hit que o suporte vai entrar em contato com você via chat também, tá? E por último, este último botão aqui que é a minha loja, você clicando nele você vai para a sua loja na frente, né? Como ela está sendo mostrada para os clientes Então tá aqui a pizzaria hit que nós criamos Ela está com a opção aberta aqui, então quando você clica em fechado lá na plataforma ele vai aparecer fechado aqui, tá bom? Tem aqui o nosso cardápio, os nossos produtos E assim ficou a nossa loja Então é isso pessoal, agora vocês já sabem como mexer na plataforma do menu Espero que vocês tenham gostado desse curso e até a próxima!